Meus amigos eu nem preciso traduzir o que Denji realmente quis falar nessa frase, já não é segredo, pelo menos não é mais para ser, que um dos maiores sonhos do Denji é conseguir uma namorada antes de morrer, na verdade eu acho que ele seria um pouco impossibilitado pela falta de uma de suas bolas, que ele tinha vendido para quitar sua dívida com a Yakuza, coitadinho, não pode ter uma namorada e ainda sofre pela falta de uma das suas partes íntimas. Até o demônio Poshita ficou comovido pelo Denji, seria um pouco engraçado, só um pouco, se o Denji arrumasse uma namorada e levasse para o seu cafofo, onde ela descobriria que ele mantinha um contrato com um cachorro demônio motosserra, devia milhões para a Yakuza, já tinha vendido vários órgãos importantes do seu corpo para tentar quitar a dívida e outras coisas mas, Com certeza a mina ficaria horrorizada, a menos que a garota fosse uma maluca igual a Power, personagem que será apresentada na obra Chainsaw Man mais à frente. No finalzinho do episódio o cara de pau do Denji que estava em meio a um transe, por causa da sua recente transformação junto com o Poshita, pediu um abraço da Makima caçadora de demônios, para loucuras de alguns ela aceitou no mesmo momento. Compartilhe esse vídeo para um amigo, deixe o like se inscreve e ative as notificações, torne-se membro para fortalecer o canal, é nozes.